Nos baióis, nas oficinas, enfrentando artes e minas, confiaremos de alma forte, condenou de valentia. Noite e dia sem cessar, cumpriremos nosso dever. Pouco importa, vida ou morte, nosso intuito é vencer. A paz, o progresso, na guerra, a vitória, construir a grandeza. Lutar pela glória da pátria com a dor, com o arrojo e gravura. Com o esforço de gigante, seguiremos sempre avante. Sem ter metrêvão, metralha, cumpriremos a missão. Apoiando uma vanguarda, quer no ataque ou na defesa, do triunfo da batalha, levaremos a certeza. Na paz, o progresso, na guerra, a vitória, construir a grandeza. Lutar pela glória da pátria com a dor, com o arrojo e gravura. Lutar pela glória da pátria com a dor, com o arrojo e gravura.